Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Enche o porco, tô entendendo nada Amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo refletir É o anjeirinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Enche o porco, tô entendendo nada Amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o anjeirinho DJ Daniels Furacão Hit Furacão Hit Aceitou mais uma Alô Max, logo em CD Repertório novo Chama Oi DJ Eu já ia pedir, já ia pedir a batida Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor Porque sem amor as outras vezes Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô meu parceiro Alô Oliveira Alô Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor Porque sem amor as outras vezes Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produzões É bola gostoso assim O bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a fraba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a fraba Chama as amiguinhas que gostam das cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa safada Ela só quer ser cadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá Nessa mão, ela só quer essa Cadê um, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá Nessas malvadas Oi, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que eu não sei o que vai, vai Sequência de botadona na rabada Essas malvadas Sequência de botadona na rabada Ela se quer sucadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela se quer sucadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela se quer sucadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá Nessa mão Ela se quer sucadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá Ela se quer sucadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 pá Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô meu parceiro, que mozinho? Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende muito da razão e da circunstância Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Rina Agora é sarra, 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 sarra Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho mais gostoso do Brasil Ianzi, Paredão do Maracujá, tamo junto Mais slow de CDs Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau Eu vou ser com o presente Vai no chão, vai no chão, vai Agora é sarra, 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 sarra Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Só sai Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Saí com a galera só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebê ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Onde o Rogerinho tava, tá fudendo de novo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Saí com a galera só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebê ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Onde o Rogerinho tá, fudendo de novo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo tentando me convencer Feço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz no peito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito É o Rogerinho Oh, 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 oh DJ Není do som Oh, 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 oh Max Lourdes CD Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Bora, papai Tô me dourado, bichinha Tô me dourado, bichinha Tô me dourado, bichinha Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de sal Lagueir começa a sair É só cena de algo Que está desoperado E localização de balotado Encervações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Curte cores formatura Vamos juntos Legalização de balotado Encervações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro No som do meu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu Então esquece antes Alô meu parceiro Fábio Rezende Não esquece antes Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desilugido O som no talo Ouvindo Tassi Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E Vontade Vontade Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Sem nota E embriagado Desilugido E o som no talo Ouvindo Tassi Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Só um letra E vontade De ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só resta A proteção de tela E tome cana na minha goela Só um litro de cachaça No bonde das lindas ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma carta se vem trazer as amigas Que vai chapa e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Quem deixou com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Que cada maluca Falou meu parceiro Fabio, bebido Maranguá B Aperto arumou, meu rangerinho Que dia de direção No bode da vida ela é mais cedo A muda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma casa de cerveja, trazer as amigas De baixar pra ir descendo tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Me deixou com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca, de cada maluca De cada maluca, de cada maluca, de cada maluca Meu parceiro Eonaldo Atacadão dos Filhos J-T-M-C-D Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai moçar o peitinho pra mim E pina esse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão Gostosa 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 De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Gostosa Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Gostosa 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 Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da ferro Deixa ela molhada, tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostoso Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostoso Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Black lança na boca da ferro Deixa elas molhadas, tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que me faz vida louca Que me faz elas usar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostoso Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Já sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Bugi do cavaco O Alagoa não estourar A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai Adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Assim estou com o bom Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de pescar solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Te vi Te vi com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta para o ar Abriu a porta para o ar sair São coisas que não tem explicação E de repente E de repente eu me entreguei E não voltei Não resisti Quando menos Quando menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de pensar solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe Precisamos conversar Eu jamais me sei Te deixar Você prometeu tentar Se acostumar Não tenho nem palavras Pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração É meu lugar Será que me deixou Porque eu errei Será que me esqueceu Na verdade Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou Pra você Se sou pouco Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso Mas eu preciso te falar E tomar cuidado Com essa decisão Isso é a intriga da oposição Estou querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho tão velho Eu não vou desistir Tenha certeza Vou até o fim É tão lindo viver Assim sempre é você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que que eu fico Feito pouco Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar Meu coração Você nem quer saber E diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Eu mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito É ruim pra mim Um dia Um dia você para pra entender E tudo isso Isso volta Conta pra você Pra você Pra você Agora é pra relembrar Então vai Desce 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 De compromisso Vem coxar a vida de solteira comigo Moça não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E ser induvidado que tu é capaz então Você chuta o balde Nós mente o louco Sede a de baile Caiu o Léo trocou Então vem ficar comigo só por um momento Que é proibido se envolver com sentimento Então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando É você tinha Sem essa de ficar dividido Troca a mão com o pota e vem coxar a vida Então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando Você tinha Sem essa de ficar dividido Troca a mão com o pota e vem coxar a vida Então vai E ela vem Sacou, leijão da alva na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E ela vem, sacolejando a aba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E eu sabia que ela viria, de nós sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, sem dar vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9 em 9 eu pago Piloto vai vencer na nossa sede do carro E ela vem, sacolejando a aba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E ela vem, sacolejando a aba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Com casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Com casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer E mais que é todo mundo Se você tem o que todo mundo quer Com casório do neném com a cara dela Libera ela, tá atrasando os planos Com casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Ah, 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 ah DBT do Rogerinho Ah, ah, ah Ah, 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 ah Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão que velado Cantar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí